Da Gambit contra o time da FaZe Clan Inferninho picada pela FaZe Confronto da tarde 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Começou! Players vs FaZe Clan Jogaço, né velho? Esse jogo aqui eu não arrisco quem vai perder, quem vai ganhar A Players Vem! Alô! Alô, começou! Peraí, peraí, peraí Começou aqui! Começou! Começou! Melhorou aí, Gal? Melhorou, tava sem um push to talk Players vs FaZe Clan A Players Vem de Inters, Nafane, Hobbit, Axile, Elixiru! Hey! 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 E a FaZe Vem de Brokeback Mountain, Twist, Rain O Robs e ele Kerrigan! Hey! Aqui tamo mais, FaZe? FaZe Clan? FaZe Clan? Tô FaZe, tô FaZe, tô FaZe Melhorou, eu pinguei um colírio aí Não sei se deu alergia Tava coçando quando eu fui ver Estourou algum vaso, né? Eu vou estourar um vaso também hoje Beleza! Almoçou uma maionesezinha, né? Eduardo Eu tô na frente É, ó, 37, 36... Ah não, tamo junto, tamo junto! 35, 34... Parece que tomou uma matança aqui, né? É... Aí, só sobrou O Inters e o Hobbit contra Broke, Twist 2x2 Eu fiquei pensando no vaso que o Liminha vai estourar Tá os dois pro bombe O Hobbit foi olhar e já sabe que tá os dois no bombe agora, ó Bracinho, Twist, por cima, por baixo Não tá acertando nada O Inters, meu Deus, proibido acertar 1x0 pro time da FaZe que picou o mapa Tá vendo, Delígues? Queria falar um negócio dele, minha Você sabe que o Kerrigan, ele é um gênio Desse jogo, sabe aonde? Já picou o inferno Não é? Um homem que não pica uma anciente E não... e bane, né? Porque às vezes você fala Pô, mas um time lá não vai picar o inferno Porque o inferno deles é ruim O erro desse time é o inferno dele ser ruim, meu Aí é que tá Não é? Aí é que tá Um mapa tão democrático, né? Não é? Eu não jogo inferno Já tá, já deveria já... Já se ferrar nessa, já Eu não jogo inferno Normalmente ele já se ferra, Liminha Uhum Normalmente... Meu insta-ban é inferno Né, Pocão? Eu ia... Tem uns caras... Mas, cara, esse pique de inferno da FaZe Era bem provável Era o mais provável Era o que a gente tinha falado que deveria ser Agora a Gambit que acabou surpreendendo um pouquinho, né? De picar A gente achou que ela vinha pra Delírio de Gaulesa e Liminha E de novo morrendo pra em cima do BTT É... Pra Delírio de Gaulesa e Liminha Achei que a Gambit ia arriscar um pouco mais o jogo dela E picar uma anciente Mas a Gambit não quis ir de anciente Quis ir de Mirage Que é um mapa que a Gambit gosta Mas a FaZe também gosta, né? A Gambit gosta de anciente Não gosta? A Gambit gosta Mas ela sabe que a FaZe é um time pau a pau com ela E ela não vai dar essa chance pra um time pau a pau É, pode ter sido isso Eu achei que ela ia arriscar Mas não arriscou Caiu todo mundo? A nova é muito dura, né? A nova é muito dura Mas que isso Ou vai ou não vai Ou vai ou racha 2x0 na Fanny Saiu pelo menos aí Com uma galhar de consolação, velho A 12 aí é boa pra picar no eco Que daí se eles te matam Pelo menos você dá uma 12 pra eles É No armado assim Pau a pau é muito dura, pô É, essa nova aí Ela não encaixa legal, velho Ah, eu sou mais Ela custa Eu sou mais uma Eagle Sem colete Do que uma nova dessa Coletado, velho Então, o que faz sentido pra ela É você farmar, não é? Você pegar num ecozinho Começar a matar com ela E ganhar 900 tolas Olha Cadigo é melhor pra quem é bom, né? Pois é, então O Arte quando picou Ele não picou num eco dos caras? Pra farmar? Ele é, pica, pica Não é? Pra farmar? Não, não Então, tem num forçado O Arte também tá mandando Num forçado, viu, velho Essa Então, essa nova Ela combina um pouco na Inferno Ali no No campanário, né, velho Que é uma distância mais curta A Inferno é um mapa curto, assim, né? De trocações de distância curta É, o único mapa que essa nova Dá uma encaixada, até, velho 2x0 Vindo aqui pra B Carrigan tá de olho Ele é ger Mata o primeiro Mata o segundo Deixa o caminho aberto aí Em cima do BTT O Twist entrou panguando No primeiro round Morreu pra cima do BTT O Carrigan, diferentemente Entrou ligeiro e rato E já matou em cima do BTT Fala dele, velho Bada A experiência, né? Caraca, o que é isso? Eita, tá aí, né? Tá aí Tá aí Que beleza Almoçou, Pocão? Almocei Almocei Hoje tivemos aí frango com mostarda Arroz e feijão e brócolis Olha aí F dieta Não, como assim, F dieta? Isso aí tá on na dieta, pô É mostarda de roma, pô? Ah, não É um molho lá, né? Um molho, é meio que um molho, assim Aquele frango ala mostarda É, na real não é só mostarda, tá ligado? Frango ala mostarda É exatamente isso Eu gosto Aquele filezinho com molho na mostarda também Que eu não sei É entrecote, né? Ah, isso aí É bom, né? Inter Caiu Foi cinco jogadores de cara Três contra um agora Que isso? Uma O primeiro ponto aí do time da Player Segurou forte, né? Um minuto e nove de round Foi Olha Foi ali Caiu a lista Não conseguiu fazer nada ali Entrar, né? Foi pro Foi pro pau É, a Face veio pra uma tatiquinha mais rápida E a Gambit tava batendo ali também E a trocação rolou, velho Tava? E o menu aí, como é que foi? Qual que foi, Liminigal? O que que você comeu, Limas? Foi o maionese de batata Maionese caseira de batata Com legumes Com legumes Alfacezinho E um franguinho Um frango Apimentado Caiu a axila O Ren também Vai, tiro Avançando Cobrindo avançado O time da Players Você não comeu O filézinho A parmigiana, Liminha? Ei, eu ia falar E mais um plus A parmigiana Tá aí F, vaso F, F, F E É do time da Face Se ganhar esse round É que acaba 3x2 É o Broke O Kerrigan Kerrigan o Broke O Broke já sabe que vai ter que se virar O Kerrigan se agilizar E cobrir a banana Pro Broke Eu acho que o Broke leva Não tá vindo ninguém pela banana A chance é boa Ah, Kerrigan Aí você Era só não morrer Tá ligado? Nossa Foi impossível pro Broke aí Nossa Nossa Ele ainda matou Um não tem kit Que medo, hein? Que medo, né? É, já era todo mundo ali 3x2 Caraca, velho Olha Por que está como players? É por causa das sanções, né? Por causa da guerra lá Entre a Rússia e a Ucrânia Os times com Que tem ligação com o governo russo Não estão podendo Participar da Da SL Pro League Aí os jogadores Podem participar Com nomes Diferentes de times, né? Sem representar As organizações deles São os jogadores Da Gambit Mas não é a Gambit, né? Toma Toma Está esperando ali, né? E aí Você vê um round Que o time da Gambit Podia, né? Ter tomado a pressão Do 4x1 E de repente É 3x2 Eco da FaZe Chiro Oi, aquele mapinha De bons TD Ele é difícil, viu, velho? Nossa Aquele mapa Estava legal Ele é difícil, velho Ele é difícil Tem que ser Nossa meta Tem que ser Passar dele, velho Eu sei Aquele mapa Ele é difícil Que ele espalha muito São 4 lanes, velho Você não consegue Ficar forte Nas 4 Sexto round Vem a entrada Para o Bomb B Nossa Como não pegou Esse tiro Caiu Twists Caiu na Fanny Está tudo na mão Do Shiro Já foi o Shiro Também Chegou o Hobbit Já vai o Hobbit Que trocação Sincera Aí no Bomb B Ficou ótimo Para o time da FaZe Que nem colete direito Tinha O Broke, por exemplo Está de M4 Sem colete Agora Vai ter que atirar Primeiro Aí Mais uma vez O Hobbs Hobbs Meu amigo Hobbs é bom Tomaram o Echo, velho Meu Deus, velho Fizeram tudo certo Para a hora que chegar no Echo Fazer economia Eles tomaram Nossa senhora, velho Quando o time da Players Ia, né Se estabilizar aí Fazer um 3x3 Ter um pouco mais de economia Agora é drama, velho 1 milhão de dólares Aí O jogador de 1 milhão Hoje o pré-jogo Começou cedinho, Apocon? 8 horas, né Está começando Porque agora o jogo Está mais longo também, né Então Está mais longo não Pois não Está mais tarde Então Já foi Já foi melhor, hein Apocon Já, já foi É, mas Tinha Muito chinelinho Não dá Mais não dá, velho Mas não dá Depois daqui Ainda vai mais alguma coisinha? Cara Se for um blunzinho Acho que eu estou dentro, velho Iniciado no blunzinho, né Não, não é É porque eu tenho que fazer Umas paradas na live também, criado Aí Não pode ser uma Tipo, esse valém Pelo que você me falou É um rolê de ficar Umas 3 horas jogando Ah Aí para mim não rola, velho E o lobizinho Um lobizinho pode rolar também Mas aí vai ser um outro Lobizinho só Máximo 2 Assim, estourando Vocês escolhem aí O problema É que eu acho Que esse jogo aqui É 3 mapas, viu E se for 3 mapas O toalhão Normalmente ele vende O toalhão ele vai embora É Será Ah, velho Que vai acabar tão tarde Vai demorar Vai demorar Vai demorar Esse jogo aqui Essa inferna é democrática Essa inferna é democrática Você vai Ó, esse jogo Contra players Contra players Num playoff Tipo, isso aqui É jogo Podia ser Quarta de final De major Semifinal De major Talvez Tem pro 2x2 É a player Que ganha miragem E aí a gente vai Pra um decider Numa overpass Que é um decider Relativamente duro Também, velho Aqui eu não sei Quem vai ganhar Mas eu sei Que vai ter 3 mapas Velho Aqui eu acho Que não tem Esse 2x0 É um jogão Aqui, velho Se alguém Conseguir enxergar Esse 2x0 Fez em 2 Eu acho Cara Difícil Esse time da players Aí tá inchado Cara Eu não acho Que tá inchado Mas sei lá Esses jogos Maiores Aí O time da players Na LAN Tem Tem sido Do que eu espero Velho Vamos ver Vamos ver Se eles ganham É uma farsa É Farsa não Vai Mas O craque falou Que se a FaZe Ganhar esse jogo Eu tenho que Abandonar A Gambit Velho É É Tiro Apesar Da FaZe Ter ganho O campeonato Que é I.M. Katowice Eu acho Que o time da players Ainda É Mais time Aqui Mas vamos ver Desandou Velho Aquele eco Que tomou Desandou Legal O Brasil Neste campo Joga Ou quinta Ou sexta Eu acho Que é sexta-feira Que o Brasil Joga Ou dez Ou as quatorze horas São os dois horários Agora dos jogos Né Alô Guerri Hein É Eu acho Que Isso aí Já saiu Com certeza Eu acho Que eles jogam Se eu tivesse Que chutar Eu acho Que é sexta-feira Se eu tivesse Que chutar É sexta Também Sexta As dez É Então É É porque Amanhã O adversário Inclusive Né Hoje Hoje Tá Hoje Tá rolando Os adversários De quem joga Na quinta Né Porque aí O cara joga Terça Quarta Ele descansa E quinta A rapaziada Joga as quartas De final É O time Da fúria Vai pegar O vencedor De astralis E entropi Que jogam Amanhã Então Pra ter também Um dia De preparação No mínimo Né Com certeza É sexta-feira Com certeza Confirmado Gal É Hoje de manhã Quando eu vi Não tinha ainda Agora tem mesmo É isso mesmo Já tem Sexta-feira Às dez e meia É Aí ó HLTV Confirma Eu tinha olhado Antes de almoçar Então saiu agora Né É De manhã Eu olhei Não tinha ainda Também Pode crer HLTV Confirma Sexta-feira Dez e meia Da manhã Fúria E o vencedor De entropi Que astralis E às 14 horas Nave Contra o vencedor Desse jogo Né Interessante Velho Que aí vai ter Mais tempo ainda Pra se preparar Né 6 a 2 Caiu já O Hobbit Caiu Kerrigan 4x4 Tá com pouca vida O Twists Ficou com a W Vai entrando Pro Bomb B O time da Phase No Bomb B Só vai tendo Aí o Nafane Segurando na utilitária Na base da utilitária Nossa Ele tinha feito Tudo certinho Né Velho Não entendi O Nafane Velho Ele Caramba Velho Foi legal Essa Marotada Dele Né Já vem de replay Porque o round Já acabou Cara A única coisa Que deu errado Foi ele ter atirado Velho Ele ficou em choque Velho O maluco Não ia olhar Velho Não Ele ficou em choque Ele se desesperou Quis tentar Atirar Né Morrer atirando Ele ficou com medo De De que Se ele não atirasse Ele ia morrer Cego E sem Gastar uma bala Sete Phase Dois Para o time Da Players A Phase É isso aí Mesmo Rapaziada É A Phase É isso aí Mesmo Se deixar A Phase Jogar no Pace Dela Inferno Ela Ela tem um Bom jogo Mesmo A Gambit Até no Primeira armada Eu achei Que ela ia Vim Com uma Coisa Que a gente Viu Hoje Cedo De Agressivar Em alguns Lugares O Shiro Avançou Tapete Mas A Players Está ficando Muito Para trás De novo Vamos ver Se eles Mudam Aí Começa O segundo Armado Que foi O que eles Bateram Meio Vamos ver Se eles Dão Agressivo Um pouco Mais Para quebrar Esse controle Da Pace 7x2 Esse inferninho Está indo A LAN Não troca 1 minuto E 22 Décimo Round Mais Uma tentativa Do time Da Da Player Segurar O Shiro De AW O Restante Está de M4 Axila Mata O Twist Varado O Kerrigan Já está Na boca Será Que ele Vai Passou Só que Morreu Para o Nafani Tinha passado Pelo tiro Do Shiro Axila Na areia Já é Explotado Cai Agora O Axila O Shiro Matou O Rain O Broke Só esperando Vai olhar A parte De trás Olha o Broke Como é rápido E vai conseguir Plantar 2x3 O Broke E o Rock Se jogarem Certinho Está esperando Ele não comprou A ideia De que não tem Unafana Nem não Estão esperando Justamente O jogador Do tapete O Hop Está de olho Nossa Matou Varado Velho Broke Belo Fazer Fazer Entre Entre trancos E barrancos Né É Mas um pouco Mais agressiva A Gambit Agora É isso aí Olha lá Inter Já leva Na granada O Twist Explodiu Capturado 4x5 Décimo Primeiro Round Hobbit Hobbit Só esperando Chiro Que até o momento Presente E conseguiu Ficar vivo 12 de HP No Chiro É Só o Broke Vivo Acertou Esse tiro Só dava pra ver A cabeça Acertou Mas não matou 7x4 Vai voltando O time da Players Qual o seu time Favorito Hoje Apocão Tem CBR Tem CBR Talvez Liquid Ah é Caramba Caramba O que leva Alguém a torcer Pela Liquid Não Mas na real Um time que eu gosto Bastante É a G2 Cara Aí Aí Mas eu gosto De ser um Liquid Fã do Liquid Não tá jogando Nada Que envolva Time Sul-Americano Tá Você acredita Então na vitória Da Liquid Amanhã Três mapinhas Eu já fiz a fega Três mapinhas Heroic E Liquid Eu só preciso De um mapa Da minha Liquid Lunático Lunático Amanhã Estaremos juntos Sonha Comigo Eu acho que Heroic Liquid É 80% Liquid Mas vai da Heroic Liquid Mano Eu achei que eu tava chapado ontem vendo os donos da barra Eu tô ouvindo aqui Como assim 60 pra um 40 pra outro Mas o outro ganha Mas quem acha que tá chapado É porque não tá querendo ver a discussão Tá querendo ver o meme O Michel fez certo Nós fizemos certo Ele conseguiu Tá A gente conseguiu Colocar Quem é o favorito Mas nem sempre o favorito ganha É simples É simples Rops E aí 8 a 4 Mano Eu tenho 1 milhão de dólares Eu tenho uma pergunta Que é uma pergunta De É uma pergunta Não gostou nada O Hobbit Eu tenho uma pergunta Que Pô Eu tenho certeza Que cara Se burrisse fosse crime Eu estou com duas pessoas Absolvidas aqui Tá ligado Velho Apocão E Liminha Duas pessoas Velho Livres Desta culpa Opa E aí E aí é uma pergunta Conceitual Tá ligado Velho Eu acho que é uma pergunta Conceitual A rapaziada inteligente Do chat Que quiser participar Também pode Que é o seguinte Você tem uma opinião Correto Apocão Você tem uma opinião Sobre o Counter Strike Você tem um ponto de vista Beleza Você tem uma visão Sobre o jogo E você tem gostos Que você gosta Uma pessoa Que tenha tudo isso Ela pode dar Uma opinião 100% Imparcial 100% 100% O que ela pode dar Ela pode Mas você está querendo dizer Se ela consegue Ela consegue dar Sempre vai ter Alguma coisinha É Porque por exemplo Vamos lá Liquid Versus Heroic Você consegue dar Uma Uma porcentagem 100% Fria Da estatística De quem vai ganhar Esse jogo Porque eu acho Que não dá Para fazer isso Entendeu Se colocar Time BR Para mim é impossível Não Qualquer time Pela sua visão Tá ligado Sem ter zero Torcida Eu acho que É isso que você quis dizer Uma visão 100% Imparcial Tá ligado Tipo assim Você Eu acho que é uma parada Até de filosófica Você consegue Abandonar 100% A sua parcialidade Para fazer uma opinião Eu acho que é uma parada Eu acho que 100% Não Mas dá para dar Dá para ser Mais imparcial Do que parcial Tá 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 Mas Mais quanto 9 a 4 Aqui Esse que é o problema O quanto Imparcial Parcialmente Você está sendo Entendeu Porque essa análise Técnica Ela é difícil Cara É por isso que eu estou falando Não desespera Fala Dá Não dá Reflete Reflete Eu estou fazendo isso Eu estou refletindo isso É Entendeu Pensando em variável Sei lá Mas aí tipo Entre o mapa Talvez Não sei Você começa a colocar Coisas da sua cabeça Que não são Imparciais Apocão Tá ligado Às vezes Você nem gosta Da inferno E você fala Que um time Não vai bem Só porque é um mapa Que de repente Você não gosta De ver ele jogando Tipo eu Eu e o Liminha Eu e o Liminha A gente não gosta Do pique anciente De repente A gente fala Que um time Vai perder Só porque ele Picou anciente Tentando dar Uma previsão Imparcial Só que a gente Já foi afetado Já pelo mapa Quem escreveu Dilmoh É o mais burro Aqui eu vou falar Pra você Quem escreveu Dilmoh Velho Você não é nem A pena A prisão Perpétua É pena de morte Se crime fosse Burrice Era pena de morte Você que escreveu Dilmoh Não é Então Eu tenho notícias Tristes Pra te dar É difícil A imparcialidade Eu acho Que não existe Apocão Num negócio Que você gosta Muito Não existe Mas o ideal É por exemplo Apocão O Apocão A gente sabe Que ele torce Liquid Nas opiniões Do Apocão Totalmente Parciais A favor da Liquid Aí Quando a parcialidade Influencia A sua opinião De forma Descarada Como acontece Com Apocão Aí eu acho Que prejudica Entendeu? Mas por exemplo Eu analisando Imparcialmente Eu preciso Dos mapas Pra ter certeza Mas se eu chutar Dos mapas Normais Eu acho Que é 90% De chance Da herói Que ganhar de 2 a 0 Mas eu apostei 2 a 1 Porque eu acredito Não é porque eu analisei Eu não dei uma opinião Pra apostar Eu aposto Pro coração As vezes O que é Liquid Mas talvez Se eu fosse analisar É porque eu acho Por exemplo Apocão Quando você fala assim Você e o Tigrão Falam A porcentagem Isso eu ia falar Do Brasil Eu vou falar Vou admitir uma coisa Do Brasil Eu acho que essa rolê De porcentagem Sem zoeira Eu sei que vocês estão zoando Mas velho É um rolê ok Porque você fala O percentual De quem você acha Que é favorito E tipo Quem é favorito Cole ou Tinhone Todo mundo sabe Que a Cole é favorita Mas eu acho Que dentro desse Dentro desse O percentual frio Já tem uma parcialidade É isso que eu ia falar Entendeu? É isso que eu ia falar Viu como você Aí você matou Era isso que eu ia falar Quando entra time brasileiro Eu acho que a gente tira Perde o 100% total Da imparcialidade É Porque tipo assim Tem jogos de times brasileiros Que se a gente fosse Pool Imparcial A gente colocaria 90 a 10 Talvez pra algum time de boa Saca? E aí a gente Talvez não fale o 90 a 10 E mande um 65 a 35 Tá ligado? 10 a 4 Cara Agora tipo Um líquido de herói Que eu acho que eu consigo Eu posso errar Mas eu acho que eu consigo Fazer total Tipo Eu não tô nem aí Pra quem vai ganhar De líquido de herói Tá ligado? Então Mas só de você Já não tá nem aí Pode ser que você Esteja imparcialmente Parcial Porque você não tá nem aí Eu nem me importo Eu nem me importo Então eu vou falar Qualquer coisa Só que eu não ligo Se eu tiver certo Se eu tiver errado Não é, Liminha? É duro, cara É duro Sem parcial É muito difícil, velho Não sei Amanhã tem pré-jogo De líquido e herói Vamos ver se eu serei Parcial ou imparcial É muito difícil, velho É muito difícil 10 vezes e 4 Para o time da Players Cara O round passado Eu tive uma visão Que é o seguinte, velho O Twists Ele foi muito god De ter picado a mula do NA, velho O Twists não merece o NA Saia quando puder Sai, mano O Twists, velho Mano Ele é um jogador europeu, velho Ele é um jogador europeu Ele não A mira dele Porra, tudo, cara O Twists, ele é muito forte, velho Broke Porra Porra Que isso? E vou falar O Twists é a cara da FaZe, velho A cara da FaZe Ele ganha esse round de Spanquinho, hein Spanquinho Tô bom Que isso? Essa FaZe, ela tá demais, velho Essa FaZe, ela tá demais Cara, vocês param pra pensar Que o Twists, ele poderia estar envolvido Em um dos NA Last Dance Nesse momento, cara Para pra pensar, velho De repente De repente, ele tá aí Campeão de IEM Katowice Jogando entre os europeuzinhos Feliz da vida Espancando a players Que rolê God, né, mano? Cara Ele tá no Paris Saint-Germain Do CS Mano Desculpa eu te dizer, mano Mas a FaZe não é o Paris Saint-Germain A FaZe ganhou o título É, velho A FaZe, ela Mano É foda, velho É foda A FaZe não é o Paris Saint-Germain Do CS Nos últimos tempos Quem tá parecendo o Paris Saint-Germain É a G2 É Um pouquinho É, talvez Talvez a G2, velho A FaZe é o Chelsea Tão falando aqui Talvez Falando nisso Hoje tem, né? Hoje tem, não tem? O que? Chaps? Não tem? É? Tem, não tem? Cadê o Apocão? Hoje tem Libertadores Que eu sei, velho Hoje tem Estréia do Corinthians, velho É amanhã? Ou é tem? Tem ou não tem? Tem Copa dos Campeões? É Ah, tem sim Tem, não tem? Tem Tem City e Atlético de Madrid Olha aí, tem Tô falando que tem Hoje é dia de Champs Apocão Eu parei Mas eu vi Uma cartinha Que eu tive que pegar Eu posso te fazer uma pergunta 100% imparcial Pra você me dizer Se eu mandei bem ou não Eu vou tentar Ser 100% imparcial Só que, brother Eu gosto muito de futebol, velho Tá É muito difícil Tu pegar um cara totalmente Entiniar vai ser muito difícil Tá Então, ó O cara que eu peguei Eu preciso de uma opinião Imparcial Porque o jogador que eu peguei Ele é da Itália Opa Ripe? Não, opa Beleza Quem que são As estrelas da Itália Que eu poderia me dar bem Paldini Não, não, não Do atual Do atual F Tem alguém? Gheline Que tá no atual É bom Nossa Calma Eu acho que eu hippei Então Tem o Chiesa Que é uma jovem promessa Que não foi pra Copa Então não é tão jovem promessa Nossa Parela Nossa Ninguém tá falando Ó Até te mandei Te mandei no zap Aí Apocão Aí, mano Os caras cantam Nossa Eu sei outros jogadores que tem Mas tipo assim Calma lá Não vou falar que é zoado Mas Ele pegou Caramba Eu achei que ele era bom Velho Eu achei que eu tava abalando Velho Eu achei muito bonito Ah, o Zenyolo É A carta é bonita pra caralho Velho A carta é bonita pra caralho Porra, Apocão Porra, o menino tem 22 anos É hippie É, mano Não, não é hippie É hippie Não é hippie não Eu acho que é hippie Eu acho que é hippie Pô, 22 anos, Apocão Imagina se esse cara fica bom Olha essa carta Que bonita Exato Exato A carta é muito gode, velho Zaniolo Entendedores de futebol Pelo amor de Deus Nícolo Zaniolo É hippie Afunda ou não afunda? Não, não Afunda e é muito alastro, velho Afunda é muito alastro Não, afunda é muito alastro Não, afunda é muito alastro, velho 22 anos, rapaziada Nossa, afunda O cara, teve um cara que mandou No Brasil O Zenyolo jogaria no Havaí Eu acho que não, velho Acho que o Zenyolo, velho Nada contra o Havaí O Havaí é gode Mas acho que o Zenyolo jogaria, porra, velho Nossa, cara Porra, mas eu vou mostrar essa carta aqui Tá louco, velho Essa carta é muito animal, velho Caramba, e aqui acabou, velho O que o Twist fez aqui? Calma, diga aí Meu Deus, Twist, calma Você é do NA, Twist 12x4 Meu, mano Imagina o Twist nesse momento Nesse momento duro do CSNA Não no outro FPS, né, Limas? Lá no outro FPS O NA tá bem, eu acho, né? Ou não Deve tá, né? Tá louco, Gal Eu mostrei aqui Você tá louco Olha o que eu tô falando, mano Aqui que a galera não vai muito no alastro É A galera falou A carta é animal A carta é animal O Zenyolo é isso Vamos esperar Não, mas, ué Eu queria, não queria Que a carta é bonita Eu sei Então, calma, Gal Copa do Mundo ano que vem É 48 times Copa do Mundo a próxima É 48 times, velho Ué Será que o Zenyolo campeão do mundo Existe isso? Nossa, velho Nem vou mostrar Eu achei muito bonita a carta E aí eu dei só um Google, tá ligado? No nome do jogador E eu falei Mano, 22 anos Vai ser bom ou não vai? É, exato 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 Eu deveria ter visto Pode estar acreditando Eu não vi o fragmove dele, mano Mas, ué Essa carta é bonita pra caralho Tá louco, velho Seria? Porra É que foi mal Tu mandou É muito God Repito A carta é muito God É que você falou Quem são as estrelas da Itália? Eu já comecei com Maldino e Carnaval Tu me veio com o Zenyolo Claro que não Por que os caras dele fizeram uma carta Então desse cara Tão bonita, Pocão Não, não Mas eu não acho ele ruim, cara Só que eu tô falando Tipo assim A hora que você pediu as lendas, né Eu subi muito o meu level Tá ligado? Eu tava indo pra Dino Zoff E Paulo Rossi Achando que você tinha O cara falou que se ele fosse do Corinthians Seria reserva do Luan, velho É, é O Zenyolo é bom, cara Ele é bom Sério Sem meme, ele é bom Mas ele não é ainda um craque, velho Não Não, beleza Tipo o Pepesor da Fnatic, não é? Beleza Olho nele É, olho nele Então Olho nele Beleza Beleza Cara, 22 anos Ainda tem muito futebol, velho É só ele não ser zicado Nem bichado, velho É, tem esse rolê que ele se machuca, né Ué, tem? Hum Como assim, avocão? Ah não, velho Não, mas relaxa Mas aí não é zica sua não, velho Ele já teve esses bagulhos Ele já Nossa Acabou então O cara falou Relaxa, Gaules Pelo menos ele é gato É Tá aí, tá aí Tá aí Gal está atrás de futuras promessas Exatamente, velho Olha lá, viu? Tem gente que está na good, velho Toma Hops Hops Caramba, velho Olha o que a... Não teve jogo aqui Eu peço desculpa Para quem veio assistir o jogo aí De face e players Porque o time da face aí, ó Mano Os cara está matando de galhar, velho O time da face está de... O Broke está de galhar Sentando aço E não está nem aí, ó Está nem aí, velho Está nem aí E ganhando aqui é eco Olha lá Broke 3 kills de galhar No primeiro armado ali, né Caramba Partida pausada Eu vou mostrar a carta Que vocês estão curiosos Olha aí É porque é bonita, velho Ó Pô, olha que carta bonita Bonita, não é? Não, a carta é muito bonita Tá louco, velho Bonita, né? A carta é animal, velho Os caras só estão escrevendo Que o bicho é gato mesmo E é um de um, velho E é um de um, velho É um de um, essa carta É um de um Caramba, é um só? Só tem uma É um de um, Liminha Eles fazem sim Eles fazem, fazem, ó Eles fazem, fazem, ó É um de um Essa carta aqui, ó É, então Mano, Liminha Você jura? Eu juro que eu fui No mesmo pensamento Eu pensei É impossível Os caras gastar tempo Fazendo uma de uma Carta tão bonita De um jogador ruim Eu pensei isso, Liminha Não é? Tipo, não foi uma boa? Não foi um bom pensamento? Eu também pensava assim Mas até que ver os M.O. Não tem uma Então aparentemente Eles fazem, né? Ele tá na seleção Isso diz muito sobre a Itália 4x4 Já tem jogador Rushando aqui Meio falso, cara Às vezes Nem no lobby A rapaziada Dá esse rush Meio falso, né? E aqui, velho O Kerrigan tomou Um tá ligado Já ficou com 10 O Ren com 17 Round aí Em que o time Né? Da Players Forçou, mas não forçou Uns comprou Outros não comprou Já tem aí M4 Que conseguiu Tem jogador Que tá sem colete Né? O Nafane, por exemplo Tá só com as utilitárias Sem colete Tem jogador Que tá colete 2 Aqui já É Que guardou É Ó Eu quero ser Um Mico Leão Dourado Se o Kerrigan Perder esse bomb E não sair vazado E falar Galera, ó Ó Água Ah não Meu Deus Deu round Se os caras entram Sem morrer ninguém Eles iam guardar Agora vai ter que ir Agora vai ter que ir Agora 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 a Gantt tá Caramba, cara Eu achei que eles iam fazer smoke O Kerrigan ia perder o bomba E guardar as 4 armas, velho Agora Ficou o convite, né? Ficou o convite O Nafane se envolveu lá pra base Ó Axila Mas não vai clicar Axila Nafane Nafane Rops Que isso, Rops Jogou demais, hein, Kerrigan? Tá louco, velho O Kerrigan não fez nada Ele tava Ele ia começar o backup dele agora Liminha Não Na verdade Ele matou um cara entrando, velho Ele matou um cara entrando Ele matou Ele não afundou Existe o suficiente Não O Kerrigan Ele tava com 10 de HP Ele ficou da base Matou o dele Ele jogou o fino O fino É, eu não vi a primeira kill do Rops Que ele matou o cara Que era o Lurk Ele matou o Lurk Ele tava meio lá, velho Ah, que E aí deu uma entregada Esse rolê, velho Vamos falar a verdade Não vai ser nem esse Nem o round final Que eles vão perder Que vai ser o culpado Por esse jogo, né? Esse jogo Já 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 desandou Pra caralho, velho Prova Esse jogo Isso aí É pique 16x0 Essa 15x4 aqui Cara Se acabar assim Ah, estranho, né, velho Olha Cara, agora eu não sei Vocês estão É o gank do Luva É o gank do Luva Tá Tá rolando o gank do Fake do Luva, né? Estão sabendo aí? Não Ainda começou É, então Já tá rolando esse gank aí Pra enganar velho Tá rolando aí, velho Ah, foi o Rops O Rops Meteu um receba Caramba, velho Caramba, velho Os caras não vão fazer Um mesmo Não vão fazer Um pontinho De TR Toma Que isso Broke Ainda deu aí O dano É 3x2 Só que o Axila Tá com pouca vida Vai picar Tomou a HE Explodiu Explodiu É 1x3 O Shiro O Shiro Tá de AW Caraca O sonho dele Pode ser essa AW Não mais 16x4 Que espanco, meu No mapa mais democrático do CS, Liminha Cara, a gente tava falando se o espanco é legal E eu vou falar O espanco no playoff é legal Carimba, Liminha Carimba que o jogo tá legal Tá aí Tá aí, cara O espanco de playoff é legal Eu tava olhando, né Eu tava dando o sinal pra você, né Pra você não correr Parabéns Você foi o melhor jogador do server, né Durante Katowice Vocês falaram que vocês estavam treinando, né Bastante É por isso que vocês estão aí Conseguem matar muito o jogo fino, né Parte do momento é Jogando retake, né Parte do sucesso é que a gente tem jogado, treinado muito retake, sim A gente A gente tem muita experiência junto agora, né Isso ajuda muito, né O que a gente pode esperar no próximo mapa? Mirage? É o próximo mapa, né A gente não esperava que eles picassem A gente esperava mais destes dois, o Anciente A gente tem um pouco menos de preparação pro próximo mapa Eu acho que a gente vai tentar manter aí a comunicação E até o momento, né A gente tá aí Parece que as coisas estão indo ao nosso favor aí Espero que no próximo mapa também Honesto, né Sincerão, né Não esperava e God, né Então não estava certo aqui também A gente também não esperava muito Até porque a FaZe gosta muito de Mirage, né Mas a Gambit não tá nem aí A Players não tá nem aí E picou Mirage mesmo assim Porque a Players também gosta de Mirage, velho E God, a entrevistadora, né Que ela lembrou do rolê de Katowice Que foi a dica que a gente deu, né Que eu falei, cara Pegue todo o seu tempo livre E jogue mapas de retake Que eu falei Pô, se hoje eu fosse jogador Pô, se hoje eu fosse jogador Tchau Tchau